Eu sou seu Jorge, gosto de te ver na moda full Gosto de te ver de baby doll Gosto de te ver de mini saia Gosto de te ver de calça jeans Gosto de te ver de bermudinha Quando eu tô na sua, eu tô legal Na sua Primavera, verão, pool A coleção que tá na sua Na sua onda Gosto de te ver de mini saia